Mas como é que funciona isso na técnica, né? Como é que na prática, o que garante que vai dar certo? Primeiro, o estilo tem uma metodologia muito organizada, sistematizada, já está provada há mais de 40 anos que ele está dando certo. Ele é um estilo que foi criado pela Carolina Neri, que é uma norte-americana, que trouxe para o estilo essa técnica a partir da história de vida dela, obviamente, de outras experiências, outras professoras dela, trouxe para o método dela a técnica de comunicação corporal entre duas pessoas, entre aspas, que eu não quero que vocês achem que só de duas pessoas dá para dançar, mas entre dois lugares, duas funções. Pronto, era essa palavra que eu precisava para esse vídeo de hoje. Duas funções dentro desse improviso em grupo. A primeira função, a gente chama de líder. A pessoa que ocupa a função da liderança, que realiza, não ocupa, mas que realiza a função de liderança, ela é a pessoa que vai puxar a dança para as outras, tá? Então, essa líder, ela vai... Na verdade, desculpa, gente. Na verdade, é ela que constrói esse improviso. Ela que vai, quando soltar a música, seja a música lenta, seja a música rápida, é ela que vai criar a sua dança improvisando. A outra função é a função das seguidoras. O nome, ele é um pouco mais claro, né? Mais direto. As seguidoras vão seguir a líder. Então, enquanto a líder, na sua função de criação da música no improviso, tá dançando, tá criando, tá indicando, né? A partir da técnica da dança, a partir da dança em si, as seguidoras estão seguindo, dançando, conseguindo fazer os movimentos juntas, conseguindo ler a dança dessa líder apenas por conhecer o estilo.